Você não pode toda hora aqui virar Ah, quero assistir notícia, notícias para o quê? Só para te enganar, eu sou cenas de paulada Cota, não é para me viajar toda hora Pô, senso, um dia eu vou te esquecer Fica logo essas tuas cenas Me desculpa, papá Eu não quis te responder mal, mal E aqui eu estava nervoso Não sabia o que estava falado Eu jogei na tua cara Palavras que machuca o coração Inirokile velele, papá, we Jonte tunyomi hupu, wele Inirokile velele, papá, we Jonte safata luhupu, wele Puruken tuanyema Unahime tunahinupu, wele Ntonyema Unahime tunahintu, wele Inirokile velele, papá, we Miki namono mati Mika manenyu Mika manenyu Mika manenyu Mika manenyu Mika manenyu RockitaSor I who works I am sparking E esse I am sparking I am formular Mika manenyu Fala, 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 Fala Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala Fala